Agradeço, meu Deus, agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, Te agradeço, Deus, conheço, meu Deus, agradeço, meu Deus, agradeço, meu Deus, agradeço, Deus te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço o que liberta e salva o teu ouvido em teu lugar. Deus te agradeço, Deus te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, Amém.